Um registro exclusivo. Repare a quantidade de tiros que foram disparados contra a parede. Nossa equipe no México é a primeira a entrar na casa onde vivia Erlaton, suspeito de liderar um dos maiores cartéis de droga do mundo. Como a casa ficou depois da operação que acabou com a prisão do filho de El Chapo. Olha a quantidade de munição. O gato que foi confundido com uma jaguatirica acabou capturado e solto na mata. O problema é que o bicho tem dono e custa caro. Gente, não é onça não, pelo amor de Deus. Que raça é essa que se parece com um felino selvagem? A história do cantor que fez um show e na plateia estavam só a mãe e o padrasto dele. Fracasso que nada. A gente mostra porque ele está fazendo o maior sucesso. A cidade que transformou a pamonha em patrimônio. Ela está em todos os cantos e tem o desafio. Será que o sertanejo Israel Novaes vai conseguir vender pamonha à moda antiga? Pamonha bem temperada. É domingo. Depois da Hora do Fado.